Aí gente, achei uma tranqueira aqui, ó Esse aqui é o tal do Mario Péz Esse cara aqui fica me infernizando Esse é o cara mais chato que tem na minha rede social Me perturba o dia todinho Hoje ele tá meio por perto aqui, ó Tá meio por perto, porque se eu for lá caçar esse caboclo, rapaz Se ele for pequeno, vai levar um couro Dancei Aí agora nós estamos acertando as pontas aqui já Daqui a pouco eu vou dar um couro nele, viu Estamos na frente da igreja aqui, ó Santa Margarida ali, ó Jardim Itália Aqui perto de casa, aqui dá uns 7km de casa aqui Pertinho do bairro, sem facilidade Vim aqui conhecer um amigão, dá uma mão aqui Um grande prazer, mais um amigo que deixa de ser virtual Passa a ser um amigo real E parece que é gente boa, vamos ver se ele tem dinheiro Se tiver dinheiro é mais gente boa Olha, ele já pediu logo de cara uma água Que é pra não ter muito gasto, viu Esse é uma tranqueira Valeu, Mário Estamos batendo uma ideia aqui, trocando um papo aqui E tô meio correria aí, mas A gente vai podendo ver os amigos aí que tá perto aí Valeu, galera, um bom dia pra todo mundo Um dia de sol bonito aqui Vamos tomar uma aguinha aqui, trocar umas ideias aqui com o Mário Pérez, tá bom? Fala alguma coisa aí, Mário É o seguinte, em Santos tem uma cafeteira no centro da cidade Café Carioca, um dos melhores cafés da cidade Você precisa experimentar um pastel de queijo e de siri É, o ideal é mantequinha com o pessoal Ó, tem uma galera em Santos, vê se confirma o que ele tá falando aí Onde é que é mesmo, Mário? Café Carioca no centro de Santos No centro de Santos, alguém conhece aí de Santos, hein? Ah, bom bem, tô de varda, tô catando tudo que é coisa, tô comendo até pão com mortandela Valeu, galera